Música Tudo bem, meu nome é Adenice e esse é o canal Roupas Feitas por Mim O vídeo de hoje será um vídeo rápido de como eu co-chamizei duas camisetas básicas em um short feminino O short que eu usei como molde já tem aqui no canal ensinando como fazer Então eu usei o mesmo short e usei como molde para customizar nessas duas camisetas É muito simples de fazer e vocês vão acompanhar agora o passo a passo Mas antes disso não se esqueça de se inscrever em nosso canal Também ative o sininho da notificação E se você gostou, clique em gostei porque isso ajuda a divulgar o nosso canal Obrigada por ter assistido, fique com Deus e até o próximo vídeo Música Com duas camisetas que eu já tinha Eu vou aproveitá-las para fazer a parte da frente e a parte das costas desse short Então eu vou começar pela parte da frente com essa camiseta mais estreita E vou posicionar o short que eu vou usar como molde e ajustá-la a camisa Essa camisa tem que estar aberta, né? Como vocês podem ver E eu vou aproveitar a barrinha dessa camisa para fazer também a barrinha do short E ali você vai ajustando o short e a brusa Esticando e ajustando E depois de ajustado você vai cortar Esse short azul já tem aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição Vai seguir o mesmo corte E depois que eu cortei a parte da frente, eu vou cortar a parte de trás A parte de trás eu vou usar o molde já cortada da frente Vocês podem observar que essa blusinha aí tem essas carinhas, hein? Essas carinhas foi eu que fiz com os carimbos Se vocês quiserem, eu posso mostrar a vocês como é que eu fiz esses carimbos em EVA E carimbei com tinta de tecido Eu fiz vários carimbos, né? E eu estava testando aí nessa camisa Depois que eu cortei a parte de trás E ajustei ali a mesma largura Eu só vou aumentar ali aquela parte ali do fundo do short E agora eu vou abrir e vou cortar ali as laterais A parte de trás E a parte da frente E na hora da costura você vai juntar essas duas partes aí E vai costurar ali naquela parte ali arredondada primeiro E agora eu vou começar a costurar E como eu disse, você vai colocar o direito com o direito do tecido E vai fazer a costura naquela parte ali ao meio Você vai ajustar todo o tecido E vai fazer uma costura reta Depois disso, você vai cortar a sobrinha de tecido Como eu sempre corto E vai fazer o zigue-zague com o acabamento Depois que eu costurei a parte da frente Eu vou costurar a parte de trás E vou seguir o mesmo modo Vou colocar direito com o direito do tecido E vou ajustá-lo para que os dois fiquem no mesmo tamanho Depois de ajustado, eu vou fazer uma costura reta E o zigue-zague com o acabamento Também eu vou cortar aquela sobrinha de tecido Lá na frente eu fiz do mesmo modo E agora sim o zigue-zague Agora eu vou prender e costurar as laterais Então ali eu vou ajustar as duas partes Tanto parte da frente como parte de trás Vou ajustar ali toda a lateral Para que fique iguais A parte de baixo E depois de ajustado, eu vou fazer o mesmo modo Fazer uma costura reta Lembrando que a agulha que eu usei para costurar Esse short foi aquela agulha de cabecinha amarela E ali você vai fazer a costura Vai cortar a sobrinha de tecido E novamente o zigue-zague No outro lado você vai seguir o mesmo processo Vai cortar a linha lateral Sobrinha de tecido E fazer o zigue-zague Depois de costurar as laterais Chegou a hora de costurar a parte de baixo Então ali você vai esticar Ali o tecido E vai juntar Os dois tecidos ali Alinha ali a costura ao meio E vai passar a costura prendendo Nessa parte aí Você pode diminuir A boca do short Se você quiser que fique mais justo Nas pernas E depois disso Você vai fazer um zigue-zague Depois de feito isso Você pode provar E ver se está na largura Se está no tamanho que você quer Isso é opcional E agora eu estou colocando o elástico Este método de colocar o elástico Também é o mesmo método Short azul Só você clicar lá no link Vai ter bem explicadinho E ali eu marquei o elástico Em três partes Fiz uma marcação E ali no meio da costura Vou fazer Prender a primeira marcação Na lateral novamente Nas duas laterais E a parte de trás Mas antes de prender Vou fechar ali Prender ali o elástico Fazer um retrocesso ali Para prender Cortar a sobrinha de tecido E agora sim Com o ponto em zigue-zague Eu vou esticando O elástico E fazendo a costura Vai esticando E fazendo a costura Pronto Depois feito isso Você vai dobrar Para o lado avesso Do tecido E vai fazer Uma costura reta Para Prender ali o elástico Você vai esticando Também Tem que esticar E fazer a costura Depois que eu fiz Essa costura Eu também fiz Uma costura reta Ali no início Na cabecinha do short Só para ficar Um pouco diferente E aí Está finalizado Esse short Ele é muito Simples de fazer Quanto mais Elasticidade A camiseta Tiver Melhor será Esse short Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De compartilhar Com seus amigos Clique em gostei Também Para ajudar A divulgar O nosso canal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo